Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas caixinhas de assinatura e vou dizer pra vocês se vale ou não a pena. Eu assino duas, que é a Beach Box e a Glossy Box e aí eu tenho as de fevereiro que chegaram aqui pra mim e vou mostrar pra vocês o que vem dentro e se realmente vale a pena ou não fazer essas assinaturas. A Beach Box eu não conhecia ainda, foi a primeira vez que eu recebi agora de janeiro. A Glossy Box eu já recebo desde outubro. Eu conheci ela pela minha amiga Suzy Mila, ela tem um canal aqui também no YouTube. Eu já fiz até um vídeo da Glossy Box do ano passado que eu recebi, acho que foi a primeira. E eu tenho uma de fevereiro aqui. E a Beach Box, eu entrei no site deles, eu tava olhando no Facebook, me interessei, entrei, olhei e assinei. Eles estavam com uma promoção, se você assinava uma caixinha, você recebia duas. Então eu assinei, que era de janeiro, finalzinho de janeiro. E aí, automaticamente, quando você assina, você tem que cancelar lá no site. Se você não cancelar, eles vão continuar te mandando e cobrando de você, claro. E aí, eles já tinham debitado a de fevereiro, que era a do dia dos namorados, e eu acabei que deixei e já debitaram a de março também. Mas eu não sei se eu vou ou não continuar. Tenho ainda o mês de março pra pensar. Estou esperando a caixinha de março chegar também. A Beach Box, eu pago 12 e 30, eu acho, por cada caixinha. O que eu acho que é um pouquinho caro, mas eu acho que compensa. A Glossy Box, eu pago 30 libras, ou 32 libras, mais ou menos isso, por 3 meses. Ou seja, sai 10 e pouquinho cada caixa. Elas vêm em produtos miniaturas, geralmente vêm 5 produtinhos dentro da caixa. O que eu acho que compensa os pontos positivos. Eu acho que é bom, porque você vai sempre estar testando coisas novas. Principalmente a gente que grava vídeo, que sempre gosta de testar algo novo. É bom, porque sempre você vai ter coisas novas pra testar. E se você gostar, você vai e compra o tamanho maior. E também, gente, como eles vêm em produtinho miniatura, eu sempre guardo pras viagens. O que é bom, né? Porque aí eu não levo as minhas coisas grandes, não tenho esse problema todo. E aí eu levo as miniaturazinhas. Agora, o que não é... Assim, tem muita coisa que vem que realmente você não usa. Ou que você usa que não é bom. Tipo, tem um sabonê, um serum que veio das caixinhas que eu levei pra viagem da Itália. Usei lá, mas eu não gostei. Então tem essas coisinhas assim, de pontinhos negativos. Tem coisas que vão vir que você não vai gostar. Mas eu acho que pra você testar, pra você conhecer coisas novas, eu acho que vale a pena. Se você trabalha com isso, ou se você gosta mesmo de testar coisas novas. Então eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha da Glossy Box. Que aí eu só tenho uma, então vai ser mais rápido. E depois eu mostro pra vocês o que veio nas três caixinhas da Beach Box. Eles vêm assim, ó. As caixinhas são fofas. Olha essa caixa, que coisa mais linda. Assim. E eu vou escolher uma dessas caixinhas e vou fazer um sorteio lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, me segue lá que é arroba Juju Abrantas com dois S's. Vou fazer um sorteio lá de uma dessas caixinhas aqui que eu vou escolher pra sortear, tá? E estamos chegando a 5 mil inscritos e também vai ter um sorteio top. Mas aí eu vou avisar vocês também. Então ó, essa é a Glossy Box. Ela vem assim. Aí aqui dentro vem o encartezinho com todos os produtinhos que vem. Explicando o que é cada um e o preço deles full size, né? Porque o que... Vem alguns produtos tamanho normal, mas vem alguns miniaturas. Nessa de fevereiro, gente, praticamente veio tudo full size. Foi, veio tudo full size. Não veio nenhuma miniatura. Então foi bem bom, assim. Valeu super a pena. Minto, só veio uma miniatura que foi um esmaltezinho. Valeu super a pena porque veio tudo tamanho normal, né? Aí ele vem assim, ó, com esse papelzinho. Vem uma fitinha com um lacinho. Vem bem direitinho, bem arrumadinho. E aí vem os produtinhos aqui dentro. Então vamos lá. Eu vou falar pra vocês o preço deles e quanto custaria, né? Se eu fosse comprar na loja. Eu vou mostrar pra vocês agora o que vem aqui dentro. Vem uma paleta da Sleek. Ó, ela tem 12 cores. Bem colorida, assim. Essa marca é ótima. Eu tenho algumas coisinhas deles. E essa paleta na loja, ela custa R$8,99. Então, praticamente apagou a caixa quase, né? Então essa paletinha também é full size. Aí, o que eu falei pra vocês que eu não gostei foi esse serum aqui, que é de uma marca Skin Chemist. Que é um serum facial que diz que 24 horas de reparação eu usei. Não gostei esse aqui, ó. Ele é o tamanho full size aqui. E ele custa na loja R$64,00. Ele custa R$64,00, isso aqui, gente. R$64,00, gente. É muito caro. Não sabia que era tão caro assim, meu filho. Caríssimo. Outro produtinho que veio foi esse aqui, que é um spray, eu acredito. Deixa eu ver aqui. Ele é tipo um prime, ele hidrata a pele e refresca a pele. É como se fosse uma água termal. É dessa marca Estúdio 10 Beauty. E esse aqui é o mini size, né? Que é o travel. Ele custa R$14,00 no site deles. Então é esse produtinho aqui, é um sprayzinho, ó. Dessa marca aqui. Aí o serum veio nessa caixinha aqui, ó. Gente, mas eu achei carinho esse negócio. Nossa Senhora. Outra coisa que veio, que é uma miniatura. Que é esse esmalte aqui da marca C.A.T. Eu achei bem bonito esse azul. E ele custa R$6,00 se fosse comprar, né? Eu achei bem bonito. E por último, o que veio aqui foi um lip gloss. Da marca que se chama Steve Laurent. E esse aqui, gente, ele custa R$17,00. Esse lip gloss. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Então, se somar tudo o que tem nessa caixinha, compensa você assinar, né? Porque aí você vai receber produtinhos novos. Olha que linda essa embalagem. Rose gold. Ó. E é um gloss rosinha, assim. Achei bem bonito. Primeiro, eu vou mostrar essa aqui, que eu achei linda a caixa. Olha, cheia de flamingos. Eu amei. Aí você puxa aqui, é tipo uma gavetinha. E vem os produtinhos. Então, dentro da caixinha, veio três cartelinhas de adesivos, que eu achei a coisa mais fofa. Olha só, pra você usar no planner. Acho que fica linda a agenda. Eu amei. Veio essas três cartelinhas. E vem um cardzinho assim, com os produtos aqui dentro, né? Que vem na caixinha. E aí tem os valores, ó. Vamos lá. O que veio na caixinha? Veio esse shampoo seco. Aquele dry shampoo, que eu adoro. Eu levei esse aqui pra viagem e eu amei ele. Eu achei ele um cheirinho maravilhoso. E esse aqui é pra todo tipo de cabelo. E eu amei muito. É de uma marca que se chama Amica. Eu não conhecia essa marca. O tamanho... O normal dele custa 20 libras. Então, é um pouquinho carinho, né? Veio esse produtinho da Ritual. Rituals. Que é uma marca muito conhecida aqui de produtos de banhos e tal. E as coisas são maravilhosas. Só que são um pouquinho carinhas também. E veio esse aqui, que é um shower gel. É um gel de banho. Que eu estou louca pra testar. Ó. Eu adoro essas coisinhas. E ele custa 4,50. Veio esse lápis. Esse aqui é full size, o tamanho dele. Dessa marca que se chama Lord & Berry. É um lápis beige. Na verdade, é um corretivo. Assim, ó. Em lápis. Tipo um lápis. E ele custa 12 libras, esse corretivo. Veio na cor beige. Então, acho que vai dar pra eu usar. Veio também esse lápis. É um lápis de olhos. A prova d'água. É de uma marca que se chama Marcelle. E ele é marrom. E ele é 10,99. E por último, veio essa toalhinha aqui de remover maquiagem, ó. Que eu achei linda. Da marca que se chama After Spa. E ela custa 5,50. É uma toalhinha assim de remover maquiagem. Eu acho que isso aqui vai pro sorteio, hein. Então, essas coisas que vieram na minha primeira caixinha. A segunda caixinha é essa aqui, ó. Que eu achei também bem bonita. Vamos ver o que veio dentro, galerinha. Deixa eu pegar um encartezinho aqui. Então, ó. Veio um encartezinho. Essa aqui é a de fevereiro. Vamos lá. Veio um demaquilante dessa marca Marcelle também. Mesmo daquele lápis que veio na outra. Esse demaquilante, ele custa 14,50. Ele é exclusivo dessa Beach Box. Então, não sei onde que você pode encontrar pra vender. Máscara capilar de coco. Leite de coco, né. É uma marca que é uma máscara sem sulfato, sem parabéns, sem glúten, pra cabelos normais e secos. Essa máscara, o tamanho normal dela, custa 32 libras. Veio isso aqui, que é um polish pro rosto. Como se fosse um hidratante mesmo. E dessa marca Percy & Reed. E... He Reed. Acho que é assim que fala. E o tamanho dela, ela custa 10 libras. Acho que o tamanho full size, né. Custa 10 libras. Então, veio essa mascarazinha aqui. E aí, veio um outro corretivo dessa marca Model CO. Que é um corretivo verde. Ó. Esse corretivo, ele é full size. Então, esse aqui, ele custa 14 libras. Nessa caixinha, vieram dois produtinhos full size. E o outro produtinho full size que veio, foi uma paletinha de sombras. Que eu nem abri, ó. Ela é marrom. Tem um marrom. Marrom mais claro, marrom escuro e um beijinho. E ela custa 7 libras. Dessa marca The Beauty Crop. Então, foi isso que veio nessa caixinha de fevereiro. Agora, agora vamos à última caixinha. Que é essa aqui da Vogue. Que eu acredito que foi por conta do London Fashion Week. Né, que teve aqui. Esses dias. E aí, veio essa caixinha. Vamos lá, veio um produtinho aqui que eu amo, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar logo ele pra vocês. Que é o Hula. Que é um bronzer da Benefit. Eu amo esse bronzer, gente. Um dos melhores que eu já usei. Ó. Esse aqui. Esse é uma miniatura, né? O tamanho dele, normal. Ele custa R$24,50. Aí, veio esse óleozinho aqui. Que é um óleo pro cabelo também. Dessa marca Percy & Reed. Que ele custa 14 libras. Então, eu achei bem legal. Apesar de eu não usar muito óleo capilar. Acho que eu vou misturar algumas coisas de todas as caixinhas. E sortear pra vocês. Veio esse negocinho aqui. Que é pra você lavar pincel, ó. Da Beauty Box mesmo. É 5 libras. Ele custa. Veio esse aqui. Que é um dry shampoo. Também da essa marca Clorane. Eu acho que é assim que fala, gente. Não sei. Mas é um dry shampoo com leite de aveia. Né? Oat Milk. E ele custa 8 libras. E eu amei. E por último, veio isso aqui. Que eu estou super ansiosa pra testar. Dessa marca Nuxe. Que é uma marca bem conceituada. Assim, é uma marca francesa também. E esse produtinho é um óleo. Que ele é bom pro rosto. Pro cabelo. E pro corpo. Ó. O tamanho dele, ele custa 17 libras. Então, é esse óleozinho aqui. E ele é bem cheiroso. Eu estou super ansiosa pra testar. Então, é isso. Deu pra vocês terem uma ideia do valor dos produtos. Então, eu acho que compensa você assinar essas caixinhas. Por conta de você, como eu falei, testar os produtinhos. E ter coisinhas novas sempre pra testar. Então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like. Comenta aqui qual produtinho que vocês mais gostaram. Que vocês têm curiosidade de saber se é bom ou não. Deixa aqui nos comentários. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos que eu postar. Compartilha esse vídeo pra ajudar na divulgação. Um beijo e até a próxima. Tchau.